Ai, vou te falar, viu? Sogrinha? Oi. Vem cá, vamos ter que ouvir essa série aqui. Fala. O negócio é o seguinte. Os haters traumatizaram de verdade a Britney. Ela perdeu a voz mesmo perante a Jesus Cristo. Meu Deus. Ela tá sem voz. Mas será que eles não estão vendo, Wilson? A maldade que eles fazem desse hater. Ele tá acabando com a vida de um ser humano. Ele não se preocupa. Pelo amor de Deus, gente. Ô, Britney, vamos fazer esses pobres. Vamos, mãe, vamos. Hã? Pra que você gastou? Pra que gastou uma cartolina pra escrever? Não, Britney? Podia fazer com a cabeça assim? Que nós que é pobre, nós já aprendemos o não desde pequeno. Tu fala, mãe, me dá um iogurte. Não. Mãe, queria um tênis novo. Não, porra, não tenho dinheiro. Não. Ai. Gente... Vocês não vão acreditar. Os comerciantes do morro estão tudo aí fora da porta. Meu Deus do céu. Eu lavo. Eu lavo minhas mãos, Britney. Falava com álcool gel, que é bom álcool CT. Calma. Ai. Cuidado, cuidado. Devagar. Meu Deus, um monte de gente. Eu falei, devagar, gente. Meu Deus. Nossa, vocês estão indignados. Meu Deus. Ô, Graça, é o seguinte. Eu quero os meus direitos, ok? Ou a Britney faz o publi post, ou você vai ter que pagar a cerveja, você vai ter que pagar o salgado. E você vai ter que me pagar também. Eu quero o publi da minha lingerie. Não vou fazer. Não. Aquela lingerie, ela me cravou inteira aqui dentro. Ela era muito grosseira. O fio não era fio dental. Não, não, não. Eu quero saber o seguinte. E o sutiã? Hein? Como é que fica o sutiã? Frouxo, né, minha mamila? E por que você está usando, meu bem? Porque eu faço como meu marido, falta de opção. Chega, Graça! Ok, gente. Eu vou ter que jogar limpo com vocês, porque eu não sou... Eu detesto mentira. A Britney vai ter que dar uma pausa na carreira. Carreira? Que carreira? Querida, a carreira que eu vou te dar se você continuar debochando da carreira da minha filha, tá bom? Ô, mãe, mas ela está certa, porque a carreira da Britney não está lá muito boa. Ela só tem um seguidor até agora. Querido, todo mundo começou pequeno. Você acha que a Juliette começou com um seguidor? E hoje é o mundo. E quem era esse seguidor dela? A mãe dela. Ah, então é você que está seguindo a Britney? Não, o Wilson. Caraca, mãe! O que é que tu não está me seguindo? Ela falou. Que eu estou na novela. Ela falou. Eu estou te falando. Meu Deus, ela falou. Sua vó soltou, Britney. Meu Deus, ela... Voltou do nada. Pelo amor de Deus. Ela falou. Ela falou. Ela falou. Não sabe o que falar disso, mãe. Olha, olha eu. Eu! Porra dupla! Porra dupla! Pelo amor de Deus. Olha aqui, já que você voltou a falar, você pode voltar a engajar, tá? Eu já falei que eu não quero mais engajar. Estão querendo passar a gente para trás. Ah, então vamos resolver essa situação. Bora chamar a polícia, né, gente? Não, pelo amor de Deus. A polícia não, família. Pelo amor de Deus. A polícia não. Não, deixa eu chamar a polícia que eu abri um tesão e eu me fardaco. Que isso, mãe? Polícia não, mãe. É minha fantasia. Pelo amor de Deus. Então volta para a realidade. Se a polícia baixa aqui, pode dar complicação para o meu mozão, né, mãe? Olha só, Maico. Eu não quero dar uma complicação aí para o teu mozão. Gratidão, gratidão. Só uma gratidão. Mas também não vou ficar no prejuízo, não. É, nem eu. Pode deixar comigo. Pode deixar que eu resolvo. Ele é o saco. Eu vou pagar os comerciantes, entendeu? Que ficaram sem o publi. Eu tenho um cofrinho. Vou pagar isso com o meu cofrinho. Uê, o quê? Não, eu não me importo de tu usar o cofrinho. Agora sei... Se a Brite não é careta, hein? Ih, dona Graça. A senhora tá por fora. Olha... A Brite já maratonou comigo todos os episódios de Verdade Secreta, não foi, Brite? É, amor. E... Na hora do Vucu Vucu. Ela é minha índio, né, bicho? Eu vou lá então pegar meu cofrinho, beleza? Melhor, melhor. Agora você vai pegar teu cofrinho e faz depilação. Tem cera fria ali. Ai, para, mãe! Ele tá falando do cofrinho dele que ele guarda essa economia. Vamos sentar, por favor, que eu vou dar uma esfregação para vocês. Vamos sentar. Vamos catar um lugarzinho, vamos. Que eu não entendi porque vocês quatro de trás não abriram a boca. Mas estão indignados. Eu quero falar um negócio para vocês, gente. Se Deus, que criou o maior criador, descansou no sétimo dia, por que que eu tenho que resolver a vida de vocês num episódio? É, isso é verdade. É, isso é verdade. Parou para pensar nisso? Que ontem você estava transando comigo e com o cachorro. Tu lembra disso? Que tu foi transar...